A necropolítica exercida em solo brasileiro justificou as mortes que sancionou em prol da economia. Declarou Bolsonaro, em março de 2020, que a economia não poderia parar. Desde então, as medidas tomadas pelo governo federal foram negacionistas e negligentes, disseminando a proposta de um tratamento precoce e ineficaz em detrimento de um processo vacinal eficaz, como indicou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Tratava-se então de um plano de governo. A pandemia da Covid-19 no Brasil passou por inúmeros fatores complexos que potencializaram a letaridade da doença e o sofrimento dos sujeitos, em particular aqueles em situação de vulnerabilidade. A composição do então governo Bolsonaro no país foi fundamentada por um negacionismo radical que se levantava contra a ciência e, em última análise, funcionava como um dos artefatos da pós-verdade. A pós-verdade configurava um cenário em que as evidências científicas são substituídas por verdades alternativas e as opiniões, crenças e convicções pessoais são supervalorizadas em detrimento da pesquisa, da investigação e da procura das fontes. Esse discurso negacionista foi observado nas táticas de desinformação da população por meio das mídias sociais que contrariaram a ciência e reiteraram o desdém do Estado diante das vidas ceifadas pela doença. A aparente inépcia do governo diante da pandemia, sua estratégia de polarização entre a economia e a vida e a negação da ciência não foram por acaso. Para o neoliberalismo, as vidas são descartáveis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma